Caro amigo Jurema, ô 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 Jurema, é muito bom, meu caro amigo Jurema, sei que quando aparece ali o, né, a tabela do Campeonato Brasileiro te dá gatilhos, te lembra de momentos difíceis e complicados, passou até por outros também, né, que não tinha nem divisão e que disputava, mas eu vejo no seu coração o medo e o receio daquela senhora voltar a frequentar esse lugar e eu tô com saudade dela, porque quando era eu aqui, vira e mexe, ela vinha uma vez por semana. Dona Segundona, vem buscar o amor da sua vida, vem, vem buscar. Dona Segundona, eu tenho te visto aí na TV a cabo, continua lá fazendo negócio de carro, sex shop, os trens que você tem feito lá, você levanta o... Eita lasqueira, tá deixando o sex shop? A Dona Segundona tá no sex shop, mas como o Tiago, como o Tiago, que tava uma peça rara lá. Não, eu realmente tenho medo. Agora, se eu fosse o senhor, eu ficava com a barbinha de molho também, que esse time seu deu esse, essa subidinha aí, mas não vai longe não. Aguarde. Fica esperto que se a América passar o Cruzeiro, eu chamo a Segundona pra cima. Sim.